A galera respondeu bastante pelo zap. Maravilha, irmão. Boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui, mais uma vez, num papo reto. Mais uma prosa, mais uma conversa. Nesta noite de quarta-feira, aqui em São Paulo, frio. Apesar que está o sol, mas está um vento gelado, pelo menos em Guarulhos, muito frio. E hoje vamos ter alegria, uma honra, ter conosco aqui o nosso companheiro Zé de Seu. É sempre bom ouvir o Zé, suas análises, suas ponderações. Afinal de contas, o Zé de Seu milita desde os ídolos da ditadura militar, combateu aquele regime, foi preso, ficou um tempo fora, veio para o país, ajudou na fundação do PT, e assim foi como deputado estadual, deputado federal, ministro do nosso presidente Lula, presidente do PT, e sempre elaborando, discutindo, debatendo, fazendo reflexões sobre o país, sobre a conjuntura internacional. Então é uma honra, Zé de Seu, ter aqui conosco, poder te ouvir, estar com os nossos amigos, já estão aqui o Francisco Silva, o Chico Louco de Morato, o Vitor Oliveira, nosso amigo de Guarulhos, o Eliton, Cristian Martins, Paulo Roberto, né, então a gente agradece a participação de todos, e a gente poder fazer essa prosa nessa noite. O momento, Zé, estamos, Brasil, o mundo, enfrentando essa crise, essa pandemia, que assusta, infelizmente tem vitimado muita gente, e uma crise econômica desproporcional, no Brasil não é diferente, e ao mesmo tempo aqui no país, em especial, uma crise política, diria também, é um governo atirando contra si, contra a sociedade, no momento que podia ser de unidade, de confronto contra a Covid. Então a gente quer te ouvir, primeiro, você dar uma saudação aos nossos amigos, e mais uma vez, manifestar o nosso prazer de estar contigo nessa noite, nessa prosa, Zé de Seu. Boa noite, Alencar. Alegria, revê-lo, mesmo que seja pelo vídeo, estar com você, estar com os companheiros e companheiras, com todos que estão nos acompanhando nesse papo reto, aliás o nome, logo de cara eu gostei. Você sabe que nós temos trabalhado junto esses anos todos, e temos pensado o Brasil, sonhado, com dias melhores, e também temos trocado impressões agora nessa crise. Hoje, particularmente, é um dia de alta tensão. Vai ficando mais claro cada vez mais a presença dos militares, na verdade já é um governo militar, é um governo que serve ao grande capital financeiro, e o Guedes está aí para não deixar isso sem uma comprovação, mas no tempo é um governo militar. Zé, só queria, se me permite, ler aqui com destaque a mensagem do meu professor de história da quinta e sexta série, que hoje está aqui conosco, César Altieri, mandando um abraço para você e dizendo que admira a sua história. Um abraço neles. César, um grande abraço, muito obrigado, viu, pela generosidade. O problema dele é que ele é palmeirense. Isso aí a gente resolve no campo de futebol, viu, nós corinthianos. Se bem que o Corinthians está numa fase que está precisando de uma geral lá no Corinthians. De uma parada, né? Exatamente. Aliás, parada já está parada. Bem, voltando ao que eu estava dizendo, hoje, o Bolsonaro resolveu, tudo indica, enfrentar o Supremo, ou seja, rasgar a Constituição, porque o Supremo está agindo dentro da Constituição. A mesma Polícia Federal que fez uma operação de busca e apreensão no Palácio das Langeiras, na residência oficial e particular do governador, inclusive, retirando informações das contas do governo do Estado, pode fazer no Palácio do Alvorada e na residência do Bolsonaro no Rio de Janeiro e pode ter acesso ao celular dele. O Bolsonaro, ele consegue cair em contradição todos os dias, mas é muito grave o que está acontecendo. E, evidentemente, que isso terá consequência. A primeira consequência, eu vi hoje um site do Randolfe, senador pelo Amapá, da rede, de uma reunião de todos os partidos de oposição hoje, de esquerda, fazendo uma aliança para defender a democracia, o que é muito importante. E o Lula, hoje, repete também a posição dele de não ser candidato em 2022 e que não é hora disso. Agora é hora de enfrentar a pandemia e do Fora Bolsonaro e do impeachment. Eu acredito que isso significa que a sociedade brasileira não aceitará, eu estou convencido disso, esse caminho que o Bolsonaro quer perseguir. Que, aliás, as declarações da Sarah Winter, do Roberto Jefferson, mostram o nível. E ele, nos bastidores, tudo que está sendo noticiado, está preparando alguma medida para desobedecer as decisões do Supremo. Ou tentar, certo, através de alguma, vamos dizer assim, chicana jurídica, dar posse para o diretor-geral da Polícia Federal, que foi impedido de tomar posse do Ramage, pelo ministro Alexandre Moraes. o que já estava caracterizado, um governo de extrema direita, um governo que busca ditadura, mas, ao mesmo tempo, um governo que as pesquisas hoje mostram, inclusive, cada vez mais se isola na sociedade. Praticamente, já não há mais nenhum partido, porque mesmo o Centrão, que ele está, porque ele está recrutando o Centrão para impedir qualquer processo de impeachment ou qualquer autorização para ele ser processado. Da mesma maneira que ele sonha todas as noites que está no dia 4 de novembro que ele pode indicar um membro para o Supremo. Estava na expectativa da posse de Luiz Fux na presidência. Mas, hoje, todos os ministros do Supremo se uniram. O Supremo já vem colocando limites ao Bolsonaro, viu, Alencar? é bom todos que estão nos acompanhando. Censura, escola sem partido, governar por decreto-lei, autonomia das universidades, tudo isso aqui o Supremo que barrou. E a Câmara, você tem atuado lá como deputado, também tem colocado. Aliás, quem atenuou a reforma da Previdência, eliminou a privatização da Previdência, protegeu quem tem pensão. Tirando a capitalização, tirando a capitalização. Foi a coisa mais importante. E também a trabalhadora rural, o professor e a professora, o benefício de prestação continuada. Nós fomos tomando uma série de decisões importantes também no pacote anticrime, que é legalizar as ilegalidades do Abajado, permitir prova ilícita, legalizar a condução coercitiva, que agora, inclusive, podia ser feita, porque a condução coercitiva é quando você duas vezes não obedece uma ordem judicial. E também a questão grave do habeas corpus e por aí vai. Então nós temos que levar em consideração que nem no Supremo, nem na Câmara, Bolsonaro tem base de apoio. Ele tem a oposição de direita no Brasil, tanto o PSDB, o DEM, o MDB, que não compõem a base do governo, mas na sociedade, o eleitorado já está contra ele, esse eleitorado, e também... Agora, essa unidade deles é com parte do Centrão, na minha opinião, é passageira. Não, eu ia falar sobre isso, que o Centrão é um cavalo de Troia, e como ele está se chocando com os dois governadores mais importantes de São Paulo e do Rio, ele quer usar, evidentemente, ele começa uma operação política, independente que haja, possa haver base real de legalidades, a compra de equipamentos, no caso aí, na saúde, por causa da emergência, que está sendo comprado por OS, você sabe que nós sempre fomos críticos dessa gestão de OS, da forma que vem sem fim, não que não se possa fazer, mas da forma que o objetivo dela é a privatização, não é melhorar a gestão. e nós sabemos como é que por aí há muito desvio de recursos públicos, muito desperdício e muito favorecimento também a grupos privados. Uma coisa é isso, mas outra coisa é que ele está. Eu acho que isso vai afetar a base dele com relação ao Centrão também. Mas lógico, o Centrão é um cavalo de Troia, porque nós conhecemos como é que o Centrão age. A questão é que há um empate, ao mesmo tempo que se você observar a juventude, as mulheres, em tudo, é maior a desaprovação do Bolsonaro e a rejeição a ele e até o apoio ao impeachment e também ao isolamento. Você pode ver hoje as pesquisas sobre isolamento. Quando você chega na baixa renda, baixa escolaridade, que é a população que precisa de renda para ter condições de ficar em casa, ela apoia. O problema é que o governo não tem sido capaz de dar essa renda. Muito menos para o micro, pequeno e médio empresário e principalmente para aqueles que a Globo e eles cantam em prosa em verso todos os dias que é o futuro do Brasil e apoia que é o micro empreendedor individual. Eles estão abandonados. Totalmente abandonados pelo governo. É garantia, papelada, burocracias, juros. O juros deveria ser zero. Não tem que ter garantia. Um por cento só foi usado da linha de financiamento para as pequenas empresas. Você vê, o governo que criou tantos fundos de garantia para as grandes empresas não é capaz, inclusive criou para os bancos, não é capaz de criar um fundo de garantia para os pequenos, que são dezenas, são milhões. Então nós estamos enfrentando um quadro que o Bolsonaro nas pesquisas já está abrindo a boca do jacaré. Está subindo para 55 a rejeição e baixando ele para 25. Vai chegar em 60 e 20, em 65 e 15. Então, agora, como ele tem a tutela militar e há o medo da oposição de direita que pensa em eleger Dória, pensava no Moro, agora o Moro ficou pequeno. Do jeito que ele se apresentou no Fantástico, ele não conseguia falar, obceava, não conseguia se explicar e covarde. O Moro se era forte atrás da toga. Exatamente. E com a cobertura total da mídia e para nos perseguir. Aliás, hoje ou ontem a Carla Isambeli, que é deputada por São Paulo, ontem, disse que o Moro perseguiu o PT e protegeu o PSDB, coisa que nós dizíamos e todo mundo dizia que era um absurdo. Aliás, para você perceber, só para dizer para quem está vindo, o Roberto Jefferson, ele nunca foi investigado pela Nara Jato. Você já percebeu isso? Nunca. E tem denúncias assim, o Aécio está sendo investigado, já tem denúncia, já é réu, mas Roberto Jefferson, que está nas mesmas delações, não está. E o processo dele, que ele está sendo acusado pela corrupção nos Correios de 2004, 2005, até hoje não foi julgado, nós estamos em 2020. Protegem ele, né? É que ele cumpriu o papel, né? Lógico, para esconder o que foi o Mensalão. O Mensalão foi a primeira investida pelo impeachment do Lula, criminalização do PT. Todo mundo sabe como nós fomos condenados sem prova, e eu particularmente, os ministros confessaram, né? Um que não havia provas na literatura, outro que o ônus da prova pertencia ao réu, e o outro, domínio de fato, que acabou predominando, que não tem nada a ver. Domínio de fato foi criado na Alemanha, por Roxin, um jurista, para, depois de condenado, fazer a dosimetria da pena, agravar ou não a pena. Quem tinha domínio de fato agrava a pena. Não é como prova para condenar alguém, entendeu? Aliás, se fosse valer isso, Bolsonaro já estava processado, condenado e preso. Então, eu acredito que eles estão com temor, em primeiro lugar, dos militares, em segundo lugar, de nós, porque nós somos alternativos em 2020, e terceiro, de uma virada na política econômica. Quando apareceu o pró-Brasil, a mídia imediatamente mudou de comportamento. A mídia vinha tentando lavar a imagem dos economistas ultra-ortodoxos, da austeridade, dizendo, não, tem desigualdade. Lembra o Luciano Huck falando, o Armínio Fraga, o centro de setores do PSDB levantando isso. Não, precisa rever o papel do Estado, realmente. Quando apareceu o pró-Brasil, voltaram na defesa ultra do Guedes, não teto de gasto, regra de ouro, corte de gasto, vamos privatizar, porque eles estão com medo, porque eles lembram do Geisel. O Geisel não só fortaleceu, aliás, o Frota, na carta dele, que eu li hoje, de 13 de outubro de 77, quando ele é demitido, ele acusa o Geisel de estatismo, era de comunista, na verdade, de ser pró-China, pró-Cuba, pró-Angola, e entra na questão que o Geisel não só fortaleceu a Petrobras, as empresas estatais, como fez o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que criou a indústria de base petroquímica no Brasil, mas, nas áreas estratégicas, qualquer empresa estrangeira só podia participar com um terço. Um terço era estatal, um terço privado. Então, ele criou um capitalismo de Estado. Esse temor. Então, essa situação é que faz com que muitos setores da oposição que não são de esquerda realmente não trabalhem para o impeachment. Não sei se você, lá na Câmara, sente que houve mudança nisso. Primeiro, cumprimentar aqui inúmeras pessoas, quero agradecer todos os amigos e amigas, deixar também, mais uma vez, o convite aqui para curtir nossa página. Está aqui a vereadora Genilda de Guarulhos, vice-presidenta do PT, o Rodolfo, presidente do PT de Arujá, o André de Suzano, André Dourado, nosso amigo, enfim, diversos outros companheiros, Rogério Amorim, professor, a Vera de Ubatuba, perguntando, que não tem dúvidas que o atual presidente não ficará no cargo até o final, porém, a probabilidade do vice Morão assumir. Pergunta sobre essa possibilidade, o que acha disso, a Luzia mandando um abraço, dizendo que admira, Paulo Costa, também está aqui conosco de Guarulhos, Vanderlei, enfim, diversos outros companheiros, eu vou falando, não estamos dando conta aqui, mas eu queria, a pauta econômica, de fato, tem apoio de boa parte dos deputados, essa pauta econômica nefasta que está aí, dessa parte do dito centrão. Apoia a política do Estado mínimo, do Estado fraco, do Estado não protetor, por mais que a gente tenha apoiado e aprovado alguns projetos recentemente, há ainda uma boa parte dos deputados que defende aquele modelo que já vigorou no Brasil de outrora, antes de nós, e que infelizmente vigora depois do Temer. Mas, ao mesmo tempo dos militares, quando eles anunciaram esse tal de pró-Brasil, durante a crise, sem planejamento, sem articulação interna, e ainda pífio, pequeno, diante das necessidades que nós temos, é uma coisa que muitos talvez pensaram no início do governo Bolsonaro, com diversos ministros militares participando, que eles pudessem ter uma guinada, pelo menos nacionalista, de defesa do interesse nacional acima de outros. Mas não é isso que a gente viu, a certa contradição entre eles, como é que você vê essa participação deles dessa maneira? Veja bem, Alenca. Veja bem. Vamos retomar nossa história. Os militares são poder político no Brasil. São uma instituição que tem participado como ator político, como força política, e que se consideram um poder moderador, se consideram protetores da ordem da lei, da democracia. Pior que o artigo 142 da Constituição, com a garantia da lei da ordem, permite que eles usurpem. Não é o caráter do artigo, não é esse, mas permite que eles usurpem esse papel. A República foi um golpe militar, o governo floriano foi a continuidade, veio uma reação, a armada se levantou contra a República e vieram os governos do café com leite, das oligarquias regionais. O Brasil era uma fazenda, os escravos passaram a ser servos. Não tinha democracia no Brasil. O analfabeto não votava, a mulher não votava, os eleitores eram 2, 3% da população. E a eleição não era secreta, no bico da pena, o voto não era secreto. Coronarismo, inchado e voto. Exatamente. E tornou-se real. Isso, famoso estudo. Os tenentes se levantam contra isso e são eles que representam as classes médias que queriam a justiça eleitoral, o voto secreto, os setores, a reforma agrária, a industrialização do Brasil, a organização do Estado. Porque os governadores tinham forças públicas tão fortes como o exército e tinham tropas, muitos tinham provisórios, como o Flores da Cunha tinha no Rio Grande do Sul. e o Brasil foi enfrentando revoltas militares. Os 18 de forte, a revolta de São Paulo que ocupou a cidade em 24, houve batalhas, combates, o governo federal bombardeou a cidade dos altos do campo de Santana e do bairro de Santana. Voltei aqui, tive um problema de internet. Eu estava dizendo que bombardeou São Paulo em 24. Aliás, o irmão do Joarê Estava, o Joaquim Itava, morreu combatendo. Se combatia. Em 30, vem a Revolução, que são os tenentes que triunfam. Joarê Estava, o vice-rei do Norte, era tenente. Estavam expulsos do exército. Eles voltam para o exército com patentes superiores e governam o governo revolucionário. Aliás, São Paulo é governado por um tenente. E até 34, como tem a Constituição, porque São Paulo se levanta contra o governo a pretexto da constitucionalização do país, mas na verdade com um caráter separatista. Em 34, vem a Constituinte, vem a revolta popular, vem as lutas populares, a ação libertadora nacional, uma frente ampla anti-imperialista e agrária. E vem a insurreição comunista de 35, que eram também tenentes, eram capitães, eram do exército. E vem em 37, tomada do Palácio do Catete pelos integrais, também com participantes dos militares. E o Getúlio dá um golpe em 37 com o apoio do Estado-Maior do Exército, governa com o Estado-Maior do Exército até 37, como não lembra que o Brasil entrou na guerra. E Góes Monteiro, que era chefe do Exército, apoiava a industrialização, porque no Brasil, durante 10, 15 anos, se discutiu muito, se debateu muito que o Brasil jamais seria industrial. e uma área grande da elite do país, defendia que o Brasil tinha que ser um país agrário, exportador. Vamos lembrar que a população do Brasil naquela época era muito pequena comparada a hoje, talvez 15% da população de hoje na década de 20, no máximo 20, 30, 35 milhões de habitantes. Os militares ficam no poder com Getúlio, Góes Monteiro pede para o Francisco Campos que redize uma constituição proto-fascista. chamava Polaca porque foi cópia da constituição fascista polonesa. Em 45, o Getúlio renuncia, forçado pelo Estado Maior do Exército. A Força Aérea Brasileira foi criada na Segunda Guerra Mundial e a Marinha vinha reconquistando o seu espaço, porque depois da revolta da Armada perdeu muito o seu papel. Você vê, então nós só temos militares como força o prêmio dominante. Vem a redemocratização do ultramilitar que ganhou a eleição na Azurna, apoiada pelo Getúlio, diga-se de passagem, derrotou, se não me engano, Eduardo Gomes, porque Juscelino derrotou Joarém Estávola. Eduardo Gomes foi candidato. Foi candidato, que era o que o Vilas Boas é hoje, o chefe espiritual. Ele era da Aeronáutica, é o pai da Aeronáutica, o Santos Dumont é ele. Muito bem, eles tentam impedir a posse do Getúlio dizendo que não tinha tido maioria absoluta quando isso não estava na Constituição. Dão um golpe para impedir a posse do Juscelino, porque vamos lembrar que o Juscelino é apoiado pelo Jango. É o PTB, é a continuidade do Getuliso para os militares. E ali teve uma divisão, o Henrique Lott também. Lott dá um contra-golpe e impede. Aí vem a renúncia do Jânio, a junta militar toma o poder, impede a posse do Jango, o Brizola arma o povo, tem apoio da Brigada Militar Gaúcha, racha o Terceiro Exército, cria a cadeia da legalidade pelas rádios, impede o golpe, vem o parlamentarismo e vem o prebiscito. Em 64 eles conseguem dar o golpe, ficam até 85. Então, você vê que nós passamos de 30 a 34, foi um governo revolucionário, uma ditadura. De 37 a 45 a ditadura militar. De 64 a 85 a ditadura militar. E os militares esses 30 anos nunca aceitaram a predominância do poder civil. Nunca o presidente da república pôde. Agora o Bolsonaro quer trocar comandantes do exército, opinar sobre promoções nas forças armadas ou sobre o conteúdo da educação nas escolas. E os militares se transformaram agora com essa reforma da Previdência que você acompanhou, que nem foi votada no plenário, exigiram que fosse só nas comissões, ganharam. ali foi um plano de carreira, não foi reforma da Previdência? 45% de aumento, o termo já tinha dado 23, integralidade, paridade, não tem limite de idade, a metade aposenta com 50. Nós estamos falando de 10 mil, 12 mil oficiais militares e suas famílias. Não estamos falando de meio milhão de pessoas, um milhão, dois milhões, não. Estamos falando de uma minoria, uma casta. Verba de representação, ajuda de custo, gratificação para estudar de habilitação. Então, dobraram seus salários, como aliás, até o Fernando Henrique reconheceu. E o governo já é militar, o Palácio do Planalto, a presidência, nova ministério, eles estão tomando conta das estatais, das autarquias, agora nomearam no Instituto Chico Mendes, coronéis da reserva da PM, dos bombeiros. É um escravo, é uma elite, busca de cargos. Estão tomando conta por dentro. Estão tomando conta por dentro do governo. Eu tenho ouvido de governadores, de deputados, de senadores, da oposição, ou que apoiam o governo, apesar que não são bolsonaristas, a interrogação se haverá eleições em 22. Porque o Bolsonaro e os militares são assim, eles são os superiores civis, eles são os únicos patriotas. Veja bem, o povo não sabe votar. Outra coisa. Alegação de fraude na própria eleição dele. Totalmente pró-Estados Unidos, que já foi no golpe de 64, já foi, o governo Dutra foi pró-americano, mas só não entramos na Guerra da Coreia, 53, 54, na década, primeira metade da década de 50, porque houve uma oposição enorme no país. Até porque a esquerda, os comunistas, os socialistas, os democratas, fizeram campanha popular contra a Guerra da Coreia. Mas mandamos tropa em 65 para a República Dominicana. Os militares apoiam a política de meio ambiente do Bolsonaro, indígena, sobre os indígenas, apoiam a política cultural, porque o Vilas Boa elogiou a Regina Duarte na entrevista à CNN. Pregam abertamente que a ditadura militar não foi uma ditadura, foi uma revolução democrática, foi o que os três comandantes fizeram dia 31 de março, emitindo o maior do dia. O próprio Ministério da Defesa soltando nota em comemoração. Essa política de submissão dos Estados Unidos, o Brasil vota, quem decide o que o Brasil vota é a diplomacia americana e ainda submeteram as Forças Amadas Brasileiras ao Comando Sul, fizeram um acordo e levaram esse tapa na cara agora da Embraer Boeing. Então nós estamos vivendo uma situação que a democracia está na UTI. se há condições ou não para dar um golpe, não precisa dar golpe. Precisa dar golpe. Porque na Bolívia teve um golpe, mas em muitos países muda a lei. Parece que ele não, tudo indica, ele não terá no Congresso maioria para isso, nem o Supremo será conivente com ele para isso. Então a tensão vai aumentar muito. Na sociedade, as classes médias não apoiam, a mídia não apoia, o grande empresariado está totalmente alinhado, você pode ver quando a Globo apresenta os doadores para a luta contra a pandemia, bancos, todas multinacionais, toda a indústria farmacêutica, automobilística, indústria pesada, indústria química, você vê que é só o varejo, o comércio médio, alguns grandes varejistas estão com o Bolsonaro. O Bolsonaro, no fundo, hoje, ele tem apoio, por isso que é perigoso, das suas milícias, das PMs, você vê, São Paulo agora, das PMs, das empresas de segurança, dos oficiais da reserva da PM, das forças armadas e de uma base popular que ele tem realmente, que ele teve, uma votação, principalmente neopentecostal, que misturou a questão religiosa com a pluralidade, com os avanços no país. Virou a coisa contra aborto, quando casamento de mesmo sexo, estão atacando a família, você vê que até a cloroquina misturaram com Jesus, começaram a trazer como se fosse uma coisa... E até o feijão milagroso. Então, nós estamos enfrentando também, que é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, porque teve muitas consequências eleitorais e tem conosco, porque os bairros hoje, a ação social, a ação solidária, a ação política, é da igreja neopentecostal, das diferentes seitas. Nós temos que reocupar esse espaço, fazer essa disputa. E como envolve a questão do modo de vida, de como ver a vida e do ponto de vista religioso, você não pode condená-los por isso, porque você tem que impedir que o Estado vire teocrático e que os outros sejam obrigados a assumir esse modo de vida. Mas eles têm o direito de pregar contra o aborto, de pregar contra a união, casamento de pessoas do mesmo sexo, eles têm o direito de pregar a escola sem partido. Agora, não vamos subestimar essa força. São milhões de brasileiros que apoiam o Bolsonaro. É verdade que ele está perdendo apoio rapidamente. E nós temos, nós somos uma força, a eleição de 18 mostrou que nós tivemos no primeiro turno, Fernando Haddad e o Ciro Gomes, quase 40 milhões de votos ou mais. E no segundo turno, 45. Então, também, não vamos subestimar nós. Nós somos uma força política importante. Diga. Aproveitando essa fala sua, aliás, o Molina, Rafael Molina, está perguntando. queria cumprimentar o Rafael Molina, nossa amiga aqui de São Paulo. Queria saber, José de Seu, qual a grande dificuldade se formar uma frente progressista contra o Bolsonaro no Brasil? O Lincoln Santos indo na mesma linha, o que a esquerda deve fazer? Existe a possibilidade da esquerda se unir, considerando o sectarismo do pessoal, por exemplo, fala do Lincoln Santos. Dizer aqui, quer cumprimentar também a Albertina, a Tina de São José, a Alessandra, Zé, que já mandou mais uma vez um abraço de Ubatuba, dizendo que está que saudade para você e para Ubatuba. Existe, ela está perguntando dos militares, existe alguma área dos militares brasileiros que não esteja nessa onda neoliberal, entreguista, racista, machista, homofóbica? Há militares que defendem o povo mesmo ou estão todos na linha de servir às elites e às corporações? Cumprimentar também o vereador Zé Luiz de Guarulhos, bancário, que manda um abraço, disse que está excelente o debate, conhecimentos históricos, Alex Indignado, Jessé Costa, também nosso amigo e companheiro Adalberto de São Paulo, João Neto de Guarulhos, o Edgar, nosso amigo de Morato, Zé, vou, para fechar essa indagação aqui, primeiro, como é que você vê, eu vou votar a pergunta dos militares e falar da frente, não tem militares da ativa participando do governo e na Constituição, no artigo 142, só diz que eles têm que ir para a reserva depois de dois anos, você acha que eles tinham que ir antes ou devia ser, ou quem for vai para a reserva, quem está na ativa vai para a reserva, porque é uma mistura das forças armadas, quem deter o poder da arma com o governo, mas voltando à questão da frente, eu, na minha avaliação, acho que muitos de nós das esquerdas do mundo democrático, mandar um beijo também para Camila Sanches aqui de Guarulhos, dirigente do Ceado Mackenzie, Direito Mackenzie, acho que muitos de nós não estamos levando a sério o perigo que o Bolsonaro representa, nós não acreditávamos que ele ia ganhar e ganhou, nós não acreditávamos que ele teria capacidade de governar falando tanta atrocidade que ele está fazendo e está indo para o confronto, além do poder legislativo agora, por exemplo, com o STF. Na minha avaliação, eu acho que de duas uma, ou ele vai tentar de fato o autogolpe, ou terá um basta, o Congresso vai botar para fora, ou eventualmente o STF, porque é muita violência, é muita atrocidade, e não há uma aceitação política, e muitos crimes sendo cometidos. E ele joga nessa tática de fortalecer as milícias, seus aliados, liberando armamento, facilitando, e ao mesmo tempo incitando, como hoje a reação de alguns dos seus seguidores contra o próprio poder judiciário. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa não, dessa necessidade de ter uma frente mais ampla, o que você acha disso? se de fato nós estamos subestimando a capacidade dele de mobilização e de enfrentamento, ou se vai eventualmente ter um fora dele logo, logo. Como é que você vê esse cenário nessas questões aí? Bem, o Bolsonaro, como ele tem uma agenda ultraliberal e atende aos interesses históricos, essa minoria de 10% de brasileiros, o primeiro 1% que tem uma renda quase igual a dos 50%, os 10% que tem 50% da renda, o capital financeiro bancário, os interesses dos grandes grupos econômicos que apoiaram o golpe contra a Dilma. eles, portanto, têm dificuldade na hora de se propor retirar o Bolsonaro por temor das esquerdas, de uma alternativa de esquerda em 22%, e mesmo de uma reação dos militares com o que eles vão chamar de populista, um programa econômico estatista nacionalista. E está dividida a oposição de direita, porque o Centrão está com uma política, o PSDB, o DEM, o MDB é outra política e tem setores ainda indecisos aí. Nós, da esquerda, felizmente, que eu tenho visto, é o rápido caminhar para uma aliança total. Seja o manifesto pela renúncia assinada pelo Ciro, pelo Boulos, pelo Haddad, e pelo Flávio Dino, seja hoje essa reunião de todos os partidos de oposição, porque, como você disse, é preciso dar um basta. Seja a posição do Lula, que não quer ser apresentado como candidato, seja as oito fundações dos partidos que estão construindo um programa. Mas, da mesma maneira que o PSDB perdeu praticamente 70% dos votos, o Bolsonaro, o Alckmin, teve, acho que 4,5% de votos, eles tinham sempre 30, 35, mas nós tivemos ainda cerca de 30% de votos no primeiro turno, então a nossa força foi mantida. O DEM também se enfraqueceu muito, esses partidos têm seus problemas. Do nosso lado, todos nós, o PSOL mudou de postura, na verdade, e está enfrentando uma resistência interna muito grande, porque se aproximou da esquerda e se aproximou do PT. quem assumiu a agenda anti-PT e anti-Lula foi o Ciro Gomes e o PDT. O PCdoB, apesar de ser sempre um aliado, inclusive está na linha da frente pela salvação nacional, impeachment, Bolsonaro, não fez 1,5% de voto depois de 40 anos de legalidade. E está procurando se reformar, se auto, inovar o movimento 65, o movimento dos comuns, se aproximou do centro. E o PSB, que vinha numa proposta de uma conferência e um congresso de reforma, com a prisão do Ricardo Coutinho, que foi uma operação política, política contra o PSB, entrou também num processo. Então, nós vemos que também do lado da esquerda, apesar de todas essas questões, o que nós estamos vendo nas últimas semanas é cada vez mais uma unidade das forças. Você sabe que só foi possível aprovar as medidas de proteção do povo, de apoio da renda para o povo e para a saúde por causa da unidade dos partidos de esquerda. Rede, PV, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PT, todos juntos. E agora, hoje, houve também frente a essa ameaça do Bolsonaro de confrontar o poder judiciário, de desobedecer ordens judiciais, de não aceitar. O Bolsonaro é assim, ele elogia a operação da Polícia Federal no Rio, com relação ao governador Huitz, com relação às questões de irregularidades na saúde, mas não aceita a operação do Supremo, do ministro Alexandre Moraes, autorizada por ele, de investigar as fake news do gabinete do ódio, porque evidentemente que isso também é crime, e pior que agora envolve as eleições, porque há ações no TSE sobre as fake news e o financiamento ilegal das eleições, e há outras ações com relação a essas questões. Como o Bolsonaro tem, veja bem, o Bolsonaro já aparelhou lá atrás o COAF, a Receita e o Ministério Público, o comportamento do Aras diz tudo, nós voltamos ao gavetador geral da nação, e agora ele tenta aparelhar a Polícia Federal. O Ministério Público vai haver dissensão dentro, como vai haver na Receita, vai haver no COAF, porque aí tudo vai virar, as Forças Amadas também correm esse risco. À medida que elas assumem poder político, que o general da ativa passa a participar de um governo, o general da reserva, vice-presidente, um tenente que foi para a reserva como capitão, aliás, foi expulso, entre aspas, do exército. Para não ser expulso, ele pediu para ir para a reserva, se aposentou e vive até hoje com o salário que nós pagamos para ele. O que acontece? É a politização, é o militarismo. Então nós estamos vivendo uma coisa totalmente ilegal. O quadro político brasileiro hoje, e vamos lembrar que teve golpe na Bolívia, o exército pediu a renuncia do Evo Morales e a PM executou o golpe e reprimiu barbaramente, covardemente, o povo que se levantou contra. Não vamos esquecer que foi o exército que foi para a rua no Chile e no Equador e teve que recuar pela resistência popular. E na Colômbia, só não aconteceu isso, porque esses países se levantaram contra os governos por causa das reformas que o Guedes quer fazer aqui, que não deram certo na Argentina e o Macri perdeu a eleição. Então nós vivemos realmente um momento que você tem toda a razão. Se o Bolsonaro é obscurantista, é autoritário, quer dar um golpe, é inimigo do meio ambiente, negacionista com relação à pandemia, ao clima, ataca a universidade, a imprensa, a educação, a ciência e a tecnologia. Nós temos que nos unir contra ele. Se depois vai ser o Mourão, isso é outra questão que nós vamos enfrentar quando o Bolsonaro... Agora, se o Bolsonaro sofre o impeachment, a correlação de forças vai ser outra, a conjuntura vai ser outra, a realidade vai ser outra. O Bolsonaro não vai sair, o Mourão, assumir, ponto final. Para o Bolsonaro sair, as elites vão negociar com ele. Nós conhecemos como é que foi a transição da ditadura para o Tancredo Sarney e como é que foi a do Collor para o Itamar e como foi o golpe na Dilma. Eles vão negociar que o bolsonarismo tem que ir embora, que o Mourão vai assumir. Agora, eu estou começando a achar que os militares... Aliás, o Fernando Henrique, vou citar ele de novo, porque ele disse esses dias, eles vão chegando, vão chegando, vão gostando e ficam. Dobrar os seus salários, porque lá no Chile os militares... Aliás, eles propuseram quebrar o teto agora. Estão querendo quebrar o teto. Não, olha, o general Heleno já falou e a imprensa deixou passar batido que o salário de 19 mil era uma vergonha para o general. Quando aquele procurador de Minas falou algo parecido, foi massacrado, você lembra? Você lembra disso, né? Sim, o procurador... Mas hoje... O promotor mineiro. Eles não vão sair fácil. Eles querem ficar. Eles se consideram superiores aos civis. Inventaram essa mentira deles que não há corrupção nas Forças Armadas. Aliás, voltando ao civil froto e ao manifesto dele, ele fala sobre isso. Que, inclusive, havia notícias graves sobre corrupção no governo militar do Geisel, na administração federal, que não eram tomadas medidas. Lógico que houve, só que não tinha imprensa nem ministério para investigar e nem juiz para... Porque nós estávamos vivendo uma ditadura. Não tinha garantias constitucionais. Não tinha independência do Ministério Público, nem o Poder Judiciário. A ditadura aposentou três ministros do Supremo Tribunal Federal. Tirou do Poder Legislativo o poder. Era um poder legislativo sem iniciativa em matéria financeira orçamentária. eu considero que você tem toda a razão a riscos graves. A nação está em risco porque esse é um governo que vai destruir o Estado Nacional. Os direitos sociais conquistados durante 50, 70 anos pelas classes trabalhadoras estão em risco, como já mostrou a reforma trabalhista, terceirização, reforma previdenciária e toda a política de arrocho salarial e de desmonte do Estado de bem-estar social. Porque o Brasil, ao contrário de muitos países, tem Bolsa Família, BPC, seguro-desemprego, tem salário mínimo, tem previdência, tem educação pública e gratuito, primeiro, ensino fundamental e médio com material escolar, merenda escolar, transporte, ensino médio, um terço, ainda tem ensino superior, tem os centros de excelência, o Brasil é uma potência científica, públicos, e tem, o mais importante, o SUS, e tudo isso está sendo atacado. Se tudo isso é fato, fora o obscurantismo, fora o caráter autoritário e repressivo, a questão ambiental, que é gravíssima, nós temos que nos unir com todos aqueles que se apoiam a Bolsonaro, todas as forças políticas de direita, de centro de direita, porque há um centro democrático também na sociedade, que é diferente da oposição liberal de direita, que são personalidades, entidades, pequenas e médias empresas, classes médias, que não são de esquerda, mas têm uma visão democrática, não estão fechados também com esses partidos, que votou, inclusive, conosco, por isso que nós está na reeleição. A unidade agora do campo democrático de todas as esquerdas, ela é necessária, porque o risco é grande e não vai ter depois diferenciação entre as cores partidárias, quem é mais vermelho, quem é menos vermelho, quem é amarelo, quem é azul, quem é verde, quem é rosa, eles vão vir em cima de todos. E, aliás, cumprimentar aqui o Zé Melo, que tinha mandado um abraço, o Zé Melo de Caraguá, que já trabalhou no governo federal, jornalista, vai ser candidato a prefeito, Zé, lá em Caraguá, mandando um abraço para você. Um abraço dele, aproveita, abraça o nosso vereador, Zé Luiz, também. Tá, tá mandando um abraço para o Zé Luiz aqui, nosso vereador de Guarulhos. O Zé, eu considero também, de fato, o risco, o risco grande. E quanto pior ficar esse governo, mais violentamente ele tende a reagir. Porque, como ele não constrói laços na sociedade, através da política pública, ele joga na lógica do ataque, fica tentando segurar uma base, quando houver uma reação contra ele, a única resposta possível vai ser a violência. Já está sendo. Então, entende a ser mais. Jornalistas já apanham nas ruas, já não podem sair nas ruas, isso é um fato. O outro ameaçou atirar em mim, Roberto Jefferson, que vai atirar em mim. Essa diz que vai, além de falar as piores palavras sobre o Alexandre de Moraes, quer saber o endereço dele, quem são as empregadas dele, como é que ele vive, onde ele frequenta, que vai infernizar a vida dele. Quer dizer, ameaça. O outro aparece com um fuzil. Aqui eles estão armados, aqui os 300 do Brasil que estão aqui. E ele, com a política de armamento, armamentista, que o Moro, aliás, assinou a portaria, que aumenta o número de munição que pode comprar. Ele está armando 50, 100 mil bolsonaristas, fora as PMs que apoiam ele, fora as empresas de segurança, entendeu? Então, nós estamos fora as escolas, as academias, escolas de tiro, entendeu? Então, nós estamos enfrentando um presidente que está armando uma milícia particular, um exército particular. Não sei como é que as forças armadas suportam isso, entendeu? Essa é a realidade. O meu temor é que os comandos militares acabem apoiando o Bolsonaro agora no confronto com o Supremo, que é totalmente descabido, porque se pode com o governador, pode com o presidente, fazer busca e apreensão, recolher computador, pode recolher celular. Então, nós estamos realmente vivendo um momento gravíssimo. Por isso que, inclusive, sou de opinião que seria necessário agora um pronunciamento de todos os ex-presidentes, de todas as grandes, de todos os partidos. Inclusive, acho que o nosso presidente da Câmara, que tem se comportado democraticamente, mas ele não foi, o pronunciamento dele não teve a altura do momento, vamos dizer assim. Tem que ser mais decisivo, tem que ser mais forte. Exatamente. Não teve a altura. Ele sentiu o ataque do Bolsonaro contra ele. Ele sentiu aquele ataque do Bolsonaro contra ele. Depois dali, ele deu uma recuada. Porque se você observar o pronunciamento, os ministros do Supremo, 11 foram claros, firmes. Inclusive, o Marco Aurélio falou para o general Heleno que faz o que você está falando. Faz para ver o que vai acontecer. Enfrentou o Heleno, faz. Olha, o Heleno era oficial de gabinete do Silvio Frota. Esse que queria implantar, fazer o que fizeram na Argentina, matar 30, 50 mil opositores e implantar uma ditadura sangrenta no Brasil. Aliás, vale a pena ler essa carta, eu vou te mandar, é igualzinho o Bolsonaro, tudo que o Silvio Frota pregava. E o Ustra, o Ustra fazia parte também do gabinete do Silvio Frota. O Heleno é um caso grave, porque vários generais brasileiros que foram para Haiti foram recrutados pelos americanos. E o Comando Militar da Amazônia é outro também local aonde se conspira. Viu? Essa questão é grave, porque nós governamos o Brasil três anos e meio e, na verdade, o poder civil não sobrepõe o poder militar. O presidente da República não tem poder nas promoções, não tem poder no currículo, não tem poder na vida inteira. Isso é só no Brasil. Não é possível isso. Precisa mudar. eles se colocam como um poder, uma espécie de um quarto poder e acima dos demais, se colocando como guardião dos três poderes através daquilo que foi dito no 142. Quer dizer, eles se colocam acima da moral, do direito, da lei, como se fosse a única força capaz de governar o país. O Zé, o Hildo, que está aqui conosco, advogado, militante dos direitos humanos, pergunta também de que maneira você vê que os outros países estão vendo esse momento da conjuntura nacional e como é que seria uma eventual reação ou seja, do mundo externo, em relação a eventuais rupturas aqui no Brasil. Como é que você imagina as reações internacionais em relação ao nosso país? Não, vai virar um páreo. O Bolsonaro já é um páreo internacional como presidente. E o Brasil vai virar um país um páreo, porque uma ditadura militar ou um governo autoritário no Brasil, o Brasil, já os investimentos externos já estão saindo do Brasil. Não está entrando investimento direto externo. Está caindo, caindo, se esperava 72 bilhões, agora se esperava 3, 4 bilhões e veio meio bilhão. Então, é um problema grave. Se você, aquilo que eu falei, se você olhar toda a propaganda da Globo, você vai ver que as grandes multitudes nacionais estão pelo isolamento, como foi feito nos países deles. Estão totalmente contrárias às políticas do Bolsonaro. Evidentemente que elas têm os interesses. Então, eu não vejo como. Também não vejo que a sociedade brasileira vá aceitar um golpe. Não vejo. Se eles dão um golpe, não vai durar 21 anos. Não vai durar ano. Porque acho que não há condições políticas, porque não tem apoio das classes médias, não tem apoio da mídia, não tem apoio do grande empresariado e não tem apoio popular. Porque nós temos o voto popular. Nós perdemos a eleição, é verdade, mas nós continuamos a ser uma força expressiva. Temos uma base social, eleitoral, política, um legado pelos governos do Lula, da Dilma. Temos uma história. É verdade que o mundo do trabalho mudou radicalmente, que a classe operária industrial diminuiu muito, que nós temos hoje os informais, os desempregados, os autônomos, os trabalhadores de aplicativo, tem esse empreendedorismo individual. É verdade isso, mas também é verdade que o Nordeste todinha de oposição do Pará até, mais do que o Nordeste, e que nós somos ainda uma alternativa. Temos quatro governadores e a maior bancada federal. Eu não vejo como pode se manter num golpe militar. Eu acredito que o Bolsonaro vai acabar sofrendo o impeachment. Porque ele não vai parar. É inevitável. Não. Pelas reações dele nessas últimas duas semanas, pelo que ele está fazendo na pandemia, você já imagina o que ele é capaz de fazer. Esse é capaz de matar 10, 20 mil opositores. Não vamos nos iludir com isso. Por isso que eu falo que a necessidade de uma frente única é imediata. Para você ver, para o Supremo Tribunal Federal, que nós conhecemos e bastante, ter essa firmeza que está tendo é porque a gravidade é total da situação. E com relação aos direitos humanos, eu não vou nem falar, porque é só olhar quem é responsável pelos direitos humanos para você ver que não tem direitos humanos. Agora, o presidente da Fundação Palmares inventou um selo. Nossa senhora. Você ouviu isso ou não? É uma afronta. Um selo para aqueles que foram acusados de racismo porque foram perseguidos pela esquerda. Quer dizer, é uma coisa... Então, o governo entregou a FUNAI para aqueles que não reconhecem os indígenas como nações, como povos. Primeiro, entregou a Fundação Palmares para aqueles que não reconhecem que existe racismo no Brasil. É um governo que age ao contrário. a educação para um ministro. Que nós vimos no vídeo quem é, entendeu? Meio ambiente. Então, eu não acredito que esse governo sobreviva. Agora, nós precisamos nos unir. Eu tenho dito isso, você sabe disso, eu tenho escrito que o governo, que os militares iam fazer o que fizeram, que era necessário uma frente ampla, que não tem nada a ver com a frente esquerda para disputar a eleição em 2022. e que nós tínhamos que tomar o pé da letra do que estava acontecendo. E eu tenho total acordo com você. Já está na UTI a democracia. Já está doente. Porque o que está acontecendo é uma coisa como a Lava Jato. Agora, quem criou o Bolsonaro foi o golpe de 1964 que rasgou o pacto político, foram as reformas que vão rasgando o pacto social e a política econômica. Eles prometeram que o país ia crescer com a reforma trabalhista e com a terceirização. No ano de 2016. 2016. E agora vem... Falei quando? 64. Você falou lá atrás. Se você pensar bem, o Bolsonaro é quase uma volta ao passado. Ele é uma cria do passado. Ele é uma cria do passado. Eu vou te mandar a carta do seu froto. Você vai ler e vai falar é o Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo o que ele pregava, o que ele queria fazer para derrubar o gás e fazer. Agora, pode ser que as forças armadas em um determinado momento se conformem e põem o Morão no lugar do Bolsonaro. Porque também Morão é um general do exército. Pode ser. mas, evidentemente, será outra situação, outra realidade. O império da Constituição prevaleceu. E as políticas do Bolsonaro de extrema direita foram derrotadas. Porque não haverá condições para o Morão continuar essas políticas. pode ser. O Bolsonaro, ninguém pode dizer que não conhecia em 2018. Porque ele dizia quem ele era quando era deputado, externava isso. Não foi à toa que, no golpe da Dilma, ele fez a homenagem à Ustra, quer dizer, a um ditador. E essa toda é sua trajetória. Os militares que tentaram em diversos momentos se acharem, que se achavam que estavam fora, que era a parte esclarecida do governo, eu faço questão, eu tenho repetido isso e tenho lido muito sobre esse período dos militares no governo, na história, desde os governos anteriores, porque eles fazem parte desse governo. Eles estão dentro, eles estão decidindo. porque se eles são a parte racional, a decisão é deles. Eles que estão trazendo o centrão para o governo, o general Ramos, o general Abreu, Praga Neto, eles que estão trazendo. Eles estão fazendo política. Acho que estão fazendo política e mais. Eles estão governando nove dos 22 ministérios e estão entrando em todas as autarquias, todas as estatais. Então, mais de 3 mil militares já no governo. Essa reforma da Previdência, quero repetir, é uma coisa escandalosa. Então, eles são responsáveis pelo que está acontecendo. E acontece que as forças marcas vão pagar um preço. Como eles se safaram em 64, em 85, a anistia os atingiu também, eles não responderam pelos crimes. É o único país da América Latina, até na Guatemala, os militares que torturaram, assassinaram, que rasgaram a Constituição, foram levados aos tribunais. no Brasil, não. E quero até, falando em militar, sugerir que comprem o livro do Zé Murilo de Carvalho, que é um mineiro, historiador, sobre as Forças Armadas. Vou te mostrar aqui. Mostra aí para os nossos companheiros e companheiras. Os militares e a política. esse livro todos têm que ler. Porque é um estudo histórico, com dados, documentos, fatos, sobre isso que eu falei, o militarismo das Forças Armadas brasileiras, que se consideram superiores aos civis, são os protetores. E tem um outro livro que eu sugiro, o Henrique Lott. Vale a pena ler a história do Henrique Lott, que é fantástica. que retrata esse conflito entre os militares desde a época de Getúlio, no governo do Juscelino, esse conflito constante das alas militares. E quero lembrar que em 64, eles expulsaram das Forças Armadas, sem nenhuma razão, sem nenhuma base legal, mais de 800 oficiais. E criaram uma unidade política ideológica de direita, conservadora, reacionária, obscurantista nas Forças Armadas. Que é isso que eles são. O Bolsonaro é um retrato médio do que são os oficiais das Forças Armadas. Essa é a realidade triste. Ele fala três línguas, o outro é culto, mas eles apoiam o Bolsonaro. Se você ver o documento que o Mourão publicou no Estado de São Paulo, é um apoio integral à política do Bolsonaro. Aquele documento é verdade se ele fosse escrito por alguém de oposição em relação ao governo. o título é de limites e responsabilidades. Não há limites por parte do governo Bolsonaro, dos militares no governo e não está tendo responsabilidade nenhuma com o país. Então, ele é uma crítica que valeria da oposição ao governo, mas não do Mourão querendo criticar a sociedade, os poderes e a própria oposição com aquela carta. Zé, mudando rapidamente aqui de... O Samuel Oliveira está fazendo uma pergunta também de geopolítica. Zé de Seu, grande camarada, gostaria de saber sua análise da disputa geopolítica China vezes Estados Unidos e a interferência disso na economia e no rumo do Brasil. Agradecer o Zé Oliveira, o Nazaré Brito, que está aqui também, a da Alberto Moreira, Mana Rosa, Beto Dias, Jerônimo, a Vânia, enfim, Glaucio Taboão, também mandou um abraço para o Zé, dizendo que você destrinchou a conjuntura atual, Sérgio Caldieri. Qual o problema das esquerdas? São as infiltrações dos augentes do Golbery, Bois e os cabos Anselmos, Márcio Alves, enfim, todos os demais cumprimentar, um forte abraço, agradecer a presença e mais uma vez o convite para acompanhar a nossa rede Alencar, Santana Braga. O que você acha dessa disputa dos Estados Unidos e China e o que isso interfere no país? Veja bem, o Brasil é um país desenvolvido, o Brasil é rico, tem pobreza e desigualdade por causa da concentração da renda, da riqueza e da propriedade. O Brasil é o quinto país em território, mais rico, porque o clima não tem inverno, o Brasil é o sexto em população, é a sexta economia do mundo. Então, o Brasil é um país que tem infraestrutura, tecnologia, ciência e tecnologia, lógico que o Brasil está atrasado na automação, na robótica, na inteligência, mas ele tem as bases para em cinco anos, dez anos, recuperar esse tempo. O Brasil tem indústria de base, o Brasil tem uma das agroindústrias mais modernas do mundo e tem duas vertentes, dois vetores fundamentais, alimento e energia limpa, e alimento pode ser orgânico se nós transformarmos a nossa agricultura. Então, o Brasil é um país que basta a si mesmo, a autonomia, a soberania do Brasil está, deve ter os bancos públicos, deve ter um Estado nacional, deve ter um Estado de bem-estar social, porque o Brasil tem um mercado interno que possibilita ele crescer dez anos, mas o Brasil, com o neoliberalismo, quer desmontar isso. aí vem com quem nós temos interesses antagônicos e nós temos complementaridade com a China, com os Estados Unidos que é antagônico. Os Estados Unidos são nossos concorrentes em cereais, alimentos, carnes, em petróleo e gás, a China não, a China pode nos fornecer tecnologia para o desenvolvimento, máquinas e equipamento, não é só os Estados Unidos mais no mundo, como a Europa pode, porque não é a mesma coisa que os Estados Unidos, então o mundo vai mudar. Os americanos estão vendo, os americanos têm uma superioridade militar total no mundo, eles têm quase, de 44 porta-aviões, eles têm, eles, os aliados, têm 43, os Estados Unidos têm 41. Os Estados Unidos gastam, o aumento de gastos um ano nos Estados Unidos equivale a tudo que a Alemanha gasta num ano em forças armadas. Então eles têm cinco empresas nos Estados Unidos produzem quase 40% dos armamentos do mundo. Da superioridade, agora, não tem mais superioridade comercial, nem superioridade tecnológica, que a China está disputando. Essa guerra comercial vem porque a China, o mercado interno, os americanos, com a globalização, transferiram grande parte da sua indústria para buscar bateria-prima mais barato, buscar salário mais barato, buscar mercados daqueles países para a Ásia, como transferido para a América Latina no passado. Acontece que isso desalizou os Estados Unidos e criou desemprego, criou a base eleitoral do Trump, inclusive da direita. E o Trump está revertendo isso, porque a China é a fábrica do mundo, a metade de tudo que você pensar é produzido na China. Metade do petróleo, metade ou consumido do carvão, das pás eólicas, qualquer coisa, daqui a pouco do automóvel, e a China está alcançando os países envolvidos em tecnologia. Então, a nossa política externa não pode ser submetida aos Estados Unidos. O Brasil tem que ter política independente, nem da China, dos Estados Unidos, nem da Europa. foi assim que o Lula fez, até a tradição diplomática do Brasil. Como o Brasil pode se desenvolver, ele não depende dos Estados Unidos para se desenvolver. Essa história que o Brasil depende de capital externo, que o Brasil depende de... Porque as cadeias de produção foram rompidas agora e muitos países vão começar a produzir no seu país aquilo que agora eles viram na pandemia, que é a questão de segurança nacional. Como é o caso do Brasil, que o Ministério da Agricultura propôs um plano nacional para produzir vacinas, matérias-primas básicas para o agrotóxico e para a ração, porque nós importamos. Não o desenvolvimento da indústria de fármacos no Brasil, da indústria química fina, é uma tragédia para o país. Como é que um país como o Brasil não tem máscara, luvas, aparelho de proteção individual, respirador? respirador faz e ir em uma universidade em Guarulhos faz. É lamentável. Então isso mostra que vai haver uma mudança no mundo. Porque esse capitalismo financeiro que trouxe concentração de renda, queda da renda dos trabalhadores, pobreza, trouxe a extrema direita na Itália, na França, na Bélgica, na Alça, na Holanda, na Alemanha, a Grã-Betanha já saiu. A Europa está estagnada, a Europa não cresce com juros zero, com inflação baixíssima. Por quê? Porque não tem demanda, porque não distribui mais renda, não tem mais. Não tem mais europeu, porque não cresce mais a população, precisa da imigração, eles não aceitam a imigração porque a globalização destruiu as cadeias nacionais, destruiu os mercados internos, destruiu as áreas estratégicas e transformou isso numa rede mundial. Acontece que agora que a China está emergindo, a Europa e os Estados Unidos não querem mais a globalização, praticamente os Estados Unidos. Então vai haver uma mudança no mundo e o Brasil tem que mudar. Nós temos que ressumir o papel dos Estados, dos estatais, do mercado interno e fazer uma revolução social, dividir, distribuir renda e riqueza, imposto de grandes fortunas, imposto de herança e doações, imposto de renda, menos imposto de bens e serviços, porque a classe trabalhadora brasileira paga lucros e dividendos, que é o principal. E baixar o juro, o juro hoje devia ser zero da dívida pública, zero. Vai baixar de novo para R$ 2,25, a Selic. Mas dois terços da dívida pública está em prefixado, então paga R$ 200, R$ 300 bilhões. Não devia pagar nada. O próprio Guedes falou ontem que se baixar a Selic, vai economizar R$ 120 bilhões na dívida pública. Fora o que ganha, que nós temos de ganho. Outra coisa, não é possível um país que o trabalhador compra uma geradeira, paga 50% de juros, que o aposentado pega o consignado, paga R$ 32, que o cidadão compra um carro, paga R$ 18, que você, no cheque especial, no crédito rotativo, no cartão de crédito, R$ 350, R$ 400, isso é um assalto, isso é roubar a renda das famílias e das empresas. Os bancos estão ganhando, os bancos estão ganhando, continuam ganhando muito e segurando dinheiro ainda. Não, tudo empossado nos bancos, o governo liberou empossado porque eles vêm com esses... Então é o seguinte, tem que fazer uma revolução social, tem que mudar a estrutura tributária e o capital financeiro bancário e fazer uma reforma política no país, mudar. Então o país vai entrar depois que passar a pandemia, todos esperando que passe logo, que o Bolsonaro não consiga desmobilizar todo o esforço nacional que está sendo feito, independente dele, vai entrar um grande debate político, vai ter muita luta social nesse país, porque eles vão querer voltar com o teto de gasto, cortar gasto, regra de ouro, privatização, concessão, capital privado vai resolver e nós sabemos pela experiência dos países aqui vizinhos, nossa Argentina, Chile, Equador, Peru, Colômbia, como é que acabou aonde implantaram o neoliberalismo que o Guedes quer implantar no Brasil. Então, e vai dividir também o empresariado brasileiro, vai dividir a direita isso também, o que fazer com o Brasil pós-pandemia. Então, aliás, pode ir. Pode, já estávido. Eu acho que esse debate pós-pandemia... Ó, o Mourão aqui falando contra a ação do Supremo, está vendo? É isso, eles estão reagindo, estão lá... O Mourão questionando a ação do STF contra a fake news. Não, porque se chegar na família do Bolsonaro, você sabe, começa lá atrás. Começa lá atrás. Fake news da campanha é dinheiro ilegal. Depois vem Laranjal do PSL, que ele saiu para se desvincular. Depois vem Rachadinha. e agora vem também o gabinete do ódio, as fake news agora, então, e todos os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro vem cometendo, entendeu? Então, eles têm que defender, eles têm que defender, porque se investigar, é como com a assassinata Marielle e do André, se investigar, cai nas milícias. As milícias que têm relação com quem? Com a família Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo e o Flávio Bolsonaro estava defendendo o Queiroz ontem, porque eles estão ficando, eles estão indo para cima. pegar o gabinete do ódio e pegar um bunker de estrutura, de sustentação do governo Bolsonaro que consegue utilizar as redes, os robôs, os ataques contra adversários de uma maneira muito forte e que vai pegar o envolvimento do Filho de maneira direta, de maneira frontal, que é a participação do Carlos e, enfim, toda a família Bolsonaro. Vamos ver também, né? As fachadinhas. As fachadinhas atingiriam, inclusive, o Bolsonaro. Mas se é crime cometido antes do mandato, pode ser investigado, mas não pode ser processado, entendeu? Mas a questão dos fake news é o ponto fraco dele nesse momento que está no Supremo, fora da justiça eleitoral. E continua praticando, e continua praticando que o gabinete do ódio continua agindo. Então, não é do passado. Ele começou lá atrás, mas continua agindo de maneira atual. pessoal. Mas é, para a gente ir encerrando aqui a nossa prosa, está excelente, a participação muito boa, ainda muita pergunta, peço desculpa comentar o Jorge Luiz Batista de Taubaté, o Sidney Beltrán de Guarulhos, o Jerônimo, o Marcelo Quadros, a Mauri, nossa amiga Mauri também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você está sentindo o problema do adiamento das eleições na Câmara? Eu acho que será inevitável, vai haver adiamento, creio e defendo que seja por um mês, um mês e pouco, nada além do que isso. Não dá para prorrogar mandato, seria um absurdo. O povo tem que ser chamado a votar, dizer o que pensa nas eleições dos prefeitos, porque o que criou o Bolsonaro já foi parte construída em 2016 com o debate da antipolítica, então está na hora do povo de maneira racional voltar a decidir de maneira racional. Muito bem, muito bem. Então eu creio que será adiada para um mês, um mês e pouco. Tem a divergência ali de data, um quer aquilo, outro quer um pouco mais para dezembro, outro começo de novembro. Mas dezembro aí cai no Natal o segundo turno. Tem que ser 29 de novembro. E outra, julgamento de contas, diplomação, poste. Eu defendo que seja no início de novembro para o segundo turno ser no final de dezembro. É inevitável. José, agora para a gente ir encerrando, o recado que você dá para a militância do PT nesse período, nessa militância que está todo mundo ali acompanhando, bravo ao mesmo momento, reagindo, querendo ações mais enérgicas e ao mesmo tempo se preparando para o debate eleito, se cuidando, se prevenindo, assim como todo mundo, mas ao mesmo tempo se preparando também para o processo que virá. Qual o recado que você dá para o PT, para a nossa militância? Enfim, o que você diz aí? Bem, primeiro, sempre a minha gratidão pelo apoio solidário e a presença amiga da militância generosa comigo todos esses anos, viu, Alencar? Luizinho, um forte abraço, Luizinho está aqui conosco, dos bancários Guarulhos, também candidato a vereador. Um abraço nele. Eu quero me dirigir a todos os companheiros e companheiras que estão nos ouvindo para fazer um apelo. vamos para os bairros. É verdade que agora a pandemia, nós temos que estar junto ao povo, ser o braço amigo para a mãe que tem um filho que está indo para a droga, para o trabalhador desempregado, para a mãe que está pisando no esgoto, para a mãe que está em uma área de risco, para o pai de família que vê o seu negócio falir. Nós temos que estar com a juventude da violência policial, a juventude que quer fazer um cursinho, a juventude que quer montar uma banda, a juventude que quer dançar. Nós temos que voltar a isso e ocupar as redes. Rede não é um problema tecnológico, nem é um problema financeiro, é um problema de prioridade política. Vejam vocês o papel que ganhou as lives agora e a educação. Não é a educação à distância que está havendo com as nossas filhas e filhas. O que está havendo é ensino remoto, porque a educação à distância é outra, é outra pedagogia, é outra metodologia, e não pode ser. E é muito perigoso também. Nós estamos vivendo um problema grave, inclusive, na área universitária, porque dois grupos, três econômicos internacionais, financeiros, estão dominando a nossa educação, vão dominar o conteúdo e o currículo. Mas, voltando, as redes. Depois é o seguinte, vamos formar, vamos estudar, vamos reler o Brasil, reler o mundo. As mudanças... Eu escrevi, tem um artigo sobre isso, Sem Teoria Revolucionária não há revolução. O Lula chamou atenção para isso, o capitalismo está vivendo uma crise, a humanidade vai viver uma crise. A pandemia está revelando que tem questões que são urgentes. Vocês vivem nas grandes cidades... A desigualdade aumentando. A desigualdade aumentando. Principal problema é a pobreza desigualdade e a concentração de riqueza. Vocês vivem nas grandes cidades, sabe que é impossível continuar esse ritmo. cada vez mais as condições de vida vão piorando. Essa coisa da terra, do valor da terra, da especulação da terra e da concentração da terra rural, dos métodos do agrotóxico, do avanço da fronteira agrícola e a garimpagem e madeireiro sobre a Amazônia, vocês têm que parar. Nós temos que mudar o transporte, mudar os planos habitacionais, nós temos que começar a mudar o consumo. Então vai haver uma... Você tem que apresentar uma proposta revolucionária para o país depois. Então é hora da militância. Primeiro estudar. E começar nas eleições municipais, Zé. Exatamente. Exato. Essa é uma proposta muito bem lembrada. Nas eleições municipais. Exigir das direções que, com os meios que nós temos na mão agora, consulte a militância, os filiados para tomar decisões. Porque é... Vamos imaginar. O partido faz uma consulta num estado ou numa cidade, participa os 50, 100 mil petis durante o mês discutindo. Fazer um fora Bolsonaro ou não. Esses 100 mil, se conversar com 10, é um milhão. Se os 900 mil conversar com mais 10, são 9 milhões. a democracia a democracia traz envolvimento da sociedade também. Quando o PT faz algo democrático, por isso que eu até tentei, conversei, se era possível não fazer a preva em São Paulo, na capital, esperar para ver se a gente fazia depois, para que os filiados pudessem votar pela internet. Nós temos que começar a fazer a formação política via as redes e começar a consulta. Mesmo que seja consulta, não seja deliberativo e votar pela internet. Se votar no Correio, em muitos países do mundo, milhões votam pelo Correio. Por que não pode? Nós temos que quebrar isso, que para votar no PT, você tem que ter posição política ideológica de esquerda. Só dar um recado aqui, aproveitando, desculpa, cortando. A professora Marcia está dizendo justamente isso. Parabéns, Erdiceu e Alencar. A comunicação é um desafio para a base da mobilização popular. ela tem toda a razão. Então a minha mensagem é essa, nós estamos indo bem, está mudando. Outra coisa, nós somos alternativa de governo. Levante a cabeça, reivindique o nosso legado. Nós somos o fio da história, nós representamos o povo brasileiro, o Brasil, nós somos a força que defendeu a independência e soberania do Brasil. Vamos lembrar do Lula como presidente, como é que o mundo era recebido no mundo, os BRICS, o G20, o Mercosul, o Unasul, tudo que foi feito aqui nesse país de combate à pobreza, o Brasil está nessa situação hoje porque tem os 350 bilhões do Lula. O Brasil pode se depender da pandemia porque tem Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES. Pode porque tem SUS, pode porque tem a merenda escolar, tem a estrutura da educação pública. Essas são as nossas conquistas. Nós temos que ir ao povo. Nós provamos que podemos. No nosso governo, nós provamos que podemos. Vivemos momentos difíceis, mas sou otimista com relação ao futuro. Vamos olhar para o futuro, vamos lutar. Muito obrigado, viu? Zé, como é que está o seu tempo aí? Eu estou esgotado já. Eu tenho que servir o jantar aqui. Devemos acabar com a pandemia. Não, eu ia trazer mais algumas perguntas aqui das pessoas. A filha já entrou duas vezes aqui já. Tá, então, mas quero agradecer mais uma vez a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando. essa excelente prosa aqui com o Zé de Seu, uma análise de conjuntura. Quando você me convidar daqui a um tempo de novo, eu volto. Queremos. Mas mandar um abraço a todo mundo. Pedir para curtir nossa página, nosso Instagram, Facebook, Twitter. Agradecer o Zé de Seu. Mais uma vez, é sempre bom te ouvir. Mas quero deixar uma última mensagem, viu? Quero dizer a vocês que eu tenho orgulho de ter um deputado como o Alencar, já como deputado estadual. Obrigado, Zé. Para mim, é um exemplo, é um exemplo, viu? Vamos, estamos juntos com você, Alencar. Estamos na luta. Um forte abraço. Grande abraço. Dá um abraço na família aí. Sim, um abraço para você também. Estou com saudade, para você voltar, né? O lançamento do livro foi um sucesso. Passada a pandemia, você vai voltar de novo aqui no escritório. Maravilha. Grande abraço. Abraço. Mais uma vez, agradecer a todos, amigos e amigas. Curta a nossa página, Alencar Santana Braga, Twitter, Instagram, Facebook. Hoje, esse bate-papo excelente aqui com o nosso amigo, o companheiro Zé de Seu, uma aula de história, de análise política, discutindo o passado, analisando o presente, mas ao mesmo tempo apontando caminho para o futuro. Forte abraço. Boa noite a todos. Um beijo. Um beijo.